Música A sua boca me leva, eu vou me perder Mesmo se eu for pra sempre, volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente, um dia eu vou te levar Mas não vai, ainda é tudo o seu aqui É tudo o seu, tudo o seu As horas vivem com pressa, eu ando aqui emagaz Segredos moram comigo, eu gosto de voltar pro céu A vida inteira é muito pouco, só pra conversar Desvendar E quando os olhos se espetam, perco a direção E a razão mesmo se eu for pra sempre, volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente, um dia eu vou te levar Mas não vai Mas não vai, ainda é tudo o seu aqui É tudo o seu É tudo o seu É tudo o seu Tudo o seu Tudo o seu Eu siga em frente, um dia eu vou te levar Pra sempre, volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente, um dia a noite eu vou te levar Mesmo que eu siga em frente, um dia eu vou te levar Mas não vai, não vai Ainda é tudo o seu aqui É tudo o seu Ainda é tudo o seu Ainda é tudo o seu Ainda é tudo o seu aqui É tudo o seu Ainda 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 é tudo o seu